Como é que você avalia a participação da área de games na Bits 2014? Bom, é muito positiva a avaliação, a gente cresceu muito. Ano passado a gente participava de um espaço, que era o espaço de inovação, e era praticamente demonstração. Hoje a gente já tem um evento separado, um evento co-irmão da Bits, que é o Dash, que é um evento focado em negócios, então basicamente são dois produtos que nós temos, que é o Matchmaking, que é a rodada de negócios, e as palestras, que são palestras sobre cases de sucesso da América Latina inteira e do mundo. O foco do Dash é a América Latina, a integração da América Latina, a gente está tomando esse protagonismo, e eu acho que é um bom lugar, Porto Alegre é um bom lugar para isso acontecer, é um lugar, hoje pela pesquisa do BNDES, nós temos o segundo estado com mais desenvolvedoras no país, desenvolvedoras de games. A reunião de negócios foi muito frutífera, assim, a gente tinha dos 15 compradores, que estavam em uma rodada de negócios, 12 eram estrangeiros, e foi muito positivo, vários deles falaram que várias empresas têm potencial de internacionalização, já estão prontas para ir para o mercado exterior, e isso é bem interessante para nós, que é a nossa meta. Nessa variação, a gente percebe o seguinte, games entrou, vamos dizer assim, na mídia, produzir games, vender, o Brasil é um grande mercado consumidor de games, mas o Brasil é hoje um mercado que pode se dizer desenvolvedor de games? É, assim, hoje o Brasil é o quarto maior consumidor de games do mundo, a gente só perde para Estados Unidos, Alemanha e Rússia. Mas, em termos de desenvolvimento, em termos de geração de dinheiro em cima das empresas, ele está muito, muito baixo. Está crescendo muito, está crescendo muito, talvez seja a área de take, como eu falei no ano passado isso até, a área de take tem maior potencial de crescimento agora, assim, imediatamente. Ele está na mídia por quê? Porque talvez seja o maior mercado do mundo de entretenimento, ele bate cinema, música nos Estados Unidos, ele tem muito dinheiro envolvido, né? Então, mais do que moda, é uma visão de negócio. Nesse processo, quais são os erros do Brasil hoje na política de fomento ao desenvolvimento de games? Eu acho que não é bem o erro do Brasil. A gente tem uma cultura empreendedora pobre no Brasil, né? Ela demorou para... Acho que agora está começando a mudar um pouco essa cultura. Mas, durante muito tempo, as próprias empresas se esconderam. Elas não geraram números, não tinham indicadores. E, por mais que seja promissor o mercado, é difícil você investir no mercado que você não conhece os números. Só te interrompendo, porque eu entrevistei hoje a Fernanda Menezes do BNDES e ela colocou uma questão que é o alto índice de informalidade. Esse é um ponto a ser combatido? É que, assim, eu entendo um pouco diferente, tá? Eu acho que o BNDES está cumprindo o papel dele, é um banco, mas eu acho que tem que entender que a nova economia não necessariamente tem que ser formal. E quem tem que mudar não é a nova economia. Quem tem que mudar são os velhos... Quem tem que mudar é a velha economia. Hoje, dentro da economia criativa, a gente sabe que existe muita informalidade e vai sempre existir. E quem tem que correr atrás para descobrir como esses indicadores têm que ser expostos é o pessoal que mantém o poder do dinheiro. Então, não adianta a gente tentar encaixar um círculo num buraco quadrado. A indústria criativa tem um modelo mais orgânico, tem um modelo que não funciona formalmente em alguns casos. Talvez, da indústria criativa, os games sejam os mais quadradinhos, assim, que consigam se encaixar. Mas, mesmo assim, vão existir projetos entre empresas. Uma coisa que está acontecendo muito lá fora, grupos se reúnem para fazer trabalhos e o importante não é a empresa, é o projeto. Hoje, já se entende, algumas aceleradoras entendem que eles têm que investir no projeto e não na empresa. Então, tem várias formas de pensar essa formalidade. Nesse processo, o Fernando Vascones colocou para a gente que, antes de qualquer coisa, o desenvolvedor precisa ser global. Ele não pode pensar só em atingir o mercado brasileiro. Como é que você vê isso? Nesse mercado de game, até que a gente tem agora, por exemplo, falando de tablets e smartphones, a desoneração que foi feita e que exige aplicativos, que exige coisas 100% brasileiras. É, assim, eu não consigo enxergar alguém que crie uma empresa de game ou um projeto pensando em ser regional. A menos que seja um aplicativo muito específico para uma área. Mas, por si só, a indústria de games é uma indústria global. Tu está desenvolvendo... A gente vê o Flappy Bird, aquele mega sucesso maluco que teve um desenvolvedor do Vietnã e tomou conta do mundo, né? Então, assim, não interessa onde tu está. A indústria de games já nasce global. A empresa de games já nasce global. E nesse cenário, qual é o recado que você dá ao jovem que está desenvolvendo game hoje no Brasil? É, eu acho que, assim, a gente tem que pensar que a paixão é muito importante. Uma das coisas que a gente tem que entender é que desenvolver games não necessariamente é gostar de jogar. A gente fica... Sempre existe uma confusão, assim, a gente vê nas universidades mesmo, primeiro dia, as pessoas falando Ah, eu estou aqui fazendo desenvolvimento de jogos digitais porque eu gosto de jogar. A gente tem que entender que a paixão é importante para o segmento, mas tem uma coisa além. O desenvolver não necessariamente é o prazer de jogar. Eles estão aliados muitas vezes, sim. Mas a gente tem que pensar que é um trabalho duro, como qualquer outro. O pessoal estuda muito, tem que praticar muito e tem que perder um pouco aquele sonho de Ah, eu vou desenvolver o próximo blockbuster de jogo, vou ficar milionário. O pessoal tem que ralar muito. A gente tem o caso aqui da Rovio, do Angry Birds, que é muito legal. Eles ficaram, sei lá, quatro anos, desenvolveram 51 jogos, nenhum deu certo. Eles estavam lá, já pensando, vou, não vou, vou, não vou, termino, fecho a empresa. E quando eles lançaram o Angry Birds, funcionou. Então, assim, é um trabalho duro. Eles ficaram penando. A gente só vê o lado legal da história, assim, ah, beleza, os caras estão milionários, estão dominando o mundo. Mas eles ralaram muito para isso. E pode ser que tenha muita gente. Isso é um caso em 100 mil desenvolvedoras. Nesse processo, Carlos, só para a gente encerrar, a gamificação. Como é que você enxerga o potencial da gamificação, de pensar em games para educação e para outras áreas, como saúde, por exemplo? Eu acho que hoje, eu particularmente gosto muito de gamification. Eu sou bem mais da parte de serious games, de gamificação, gamificação de processos e tal, do que do entretenimento em si. E eu acho que é um mercado, hoje a gente tem empresas muito fortes concorrendo na parte do entretenimento. E eu acho que a gente tem muito espaço nessa outra parte, que é a de serious games, defesa, treinamento. Isso é uma coisa que tem muito a crescer. Tem várias empresas que estão se interessando muito por isso. E isso é legal também, porque tu vê dentro da associação, tem empresas que querem se especializar em jogos para educação, em jogos de simulação. E isso é bem importante, que tu vai ter um mercado muito variado e tu vai conseguir atingir vários segmentos ao mesmo tempo. Medicina é um deles, a tecnologia tem se aproximado muito da medicina, de uma forma, hoje mesmo a gente teve uma palestra aqui na Global, do Jorge Vicente, que é sobre bioimpressão. e a gente vê que a tecnologia está se unindo, a medicina está cada vez mais, uma coisa irreversível. E os games estão aí também, simulação de cirurgia, esse tipo de coisa é muito importante. Esse é o mercado que o brasileiro precisa pensar com mais atenção? Sim, eu acho que já está pensando. Eu acho que já está pensando. Precisa ver, é um mercado novo, está engatinhando muitas vezes, em muitos lugares, tem muito, por exemplo, se tu for procurar bibliografia sobre gamification, tem muita pouca coisa no mundo ainda. Então é um mercado que está para explodir a qualquer momento. Então é bom pegar esse barco antes que ele vire um transatlântico. Então é bom pegar esse barco antes que ele vire um transatlântico.